O que é o urutal? 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 O urutal? O urutal? O urutal? O urutal? Acho que você tem que mirar na frente do rostelho, né? Vai, mãe da lua, vai, mãe da lua, abra a boquinha bonita. Pode filmar mais de longe se quiser. Vai, mãe da lua, abra a boquinha. Abra a boquinha, fofa. Mano, ela tá com a cara bem de brava mesmo, hein? Ele provavelmente nunca ia tomar esse palitinho aqui, jamais, nem tentar. Ah, ele não quer nem saber de abrir a boca. Claro, tal, abre a boca. Mãe da lua. Ó, mãe, como você pode ver, tipo, eu nem tô segurando ele, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, minha mão tá solta, ó. Sim. Tô com a mão parada aqui, ó. Entendeu? Ah, se ele voar eu vou me assustar. Não tinha que informar que eu vou jogar o seu celular fora. Turutão. Oi, mãe da lua. Rezam uma lenda que, algumas lendas que, a mãe da lua, a história, vixi, a mãe da lua era uma moça muito bonita e que ela tinha um sonho de ter um namorado, um esposo, não sei o quê. Eita, bagaça, o olho dela ficou vermelho, intensamente vermelho, que horror. Então, que daí... Agora vou rela mais um bico dela. Então, nossa, será que não vai cegar ela, esse flash? Acho que não. Tira daí o flash. Para a gravação. Isso aqui queima, não queima nada, não. Não, mas tira. Eu não sei quanto tira. É só pausar a gravação. Essa é a mãe da lua. Ela entrou aqui em casa hoje, às 9 horas da manhã, na hora que eu abri a porta. Exatamente. Urutau. É, eu não me ideia, mas então, é a mãe da lua. Eu abri a porta, cedo, ela entrou, saiu e voltou para dentro de casa. Daí... Talvez não esteja machucado. Então, ela... Vamos faltar na natureza agora à noite. A gente vai fazer uma tentativa para que ela... Você fala, criatura. Podemos falar os dois. Então, tá bom. Ó, Urutau é um pássaro noturno. Hábito de noturno. É, mas tipo assim, se ele dorme de dia e só acorda de noite... Tipo coruja, né? É tipo um parente da coruja. A gente vai soltar ele agora à noite, porque eu acho que foi o melhor período. De manhã, ele estava meio... Como eu posso dizer, meio desnorteado. Ele entrou dentro de casa, saiu e entrou novamente dentro da nossa casa. Eu vou soltar agora, mas antes disso, eu queria que ele, pelo menos, abrisse a boca para que algum tipo de vocês que estão vendo esse vídeo pudessem ver. A mãe da boca da criança. Mas aí vai dar vontade dela. Ela tem a boca muito grande. Mas aí vai dar vontade dela, né? É, se pôr a mão na boca dela, é provavelmente ela... Olha, olha, que ele é de morro. De picante. Vai. Oi! Então, tem umas lendas aí, né? Sobre a mãe da lua, Urutau. Então, reza a lenda que era uma mulher e tal. Não sei se ela era bonita ou não. Ela queria muito ter um marido, um companheiro, não sei. E... Uh! O fogo! Vai cair no fogo! Pega aqui! Vai cair no fogo! Vai cair no fogo, cara! Putz! Deixa eu fechar aqui a porta de novo. Vai logo! Pega ela! Antes que o cachorro pega. Ui! Vai lá, pega! Não, você pega! Eu não vou pegar. Ali! Um urutau! Foi pro fogão! Vamos ver, um urutau. Um urutau. Pássaro. Pode-se dizer que é noturno, porque de dia ele dorme. E ele só acorda de noite. Conhecido também como mãe da lua. Mas a lenda que... A história dela é mais ou menos que tinha uma garota que parece que era feia. Só que... Ela queria arranjar o marido. Qualquer coisa que vocês quiserem saber mais sobre a lenda, vocês precisam. Porque eu tô com vontade de soltar ela. Mas eu queria que antes que ela pudesse abrir a boca. Pra que vocês pudessem ver. Mas aí vai depender da vontade dela, né? De abrir a boca. Ou não. Desde que ela chegou aqui, basicamente... Não tem nenhum incentivo, talvez, né? A não ser que ela estirica. Ela só abriu a boca. Uma única vez. Uma única vez. Desde que chegou aqui. Ela fica dando esses... Junido dela. Provavelmente não vai estar dando pra ouvir aí. Eu não ouvi. Mas eu queria que vocês... Ela faz o barulho? Ela faz. Que horror. Ai, que horror. Faz mesmo. Nossa, mano. Um barulho tipo... Um coajado. Podemos dizer assim. Só que... Um cheado. Como se fosse de um sapo. Mas só que bem fraquinho. E é esquisito. Ela provavelmente não vai querer abrir a boca. Eu não sei se tem alguma coisa pra ela comer. Hoje, quando eu catei ela pela primeira vez que ela entrou aqui dentro de casa, ela saiu e entrou aqui dentro de novo. Assim que eu catei ela, ela tentou engolir meu dedo. Provavelmente, acho que foi a alta defesa dela. Mas ela tem uma boca extremamente grande e assustadora. Um pássaro desse tamanho. Provavelmente ainda é um filhote. Como eu disse, a gente vai soltar ele agora à noite. E a gente só tava querendo relatar essa visita inesperada aqui. Nada, né? Bora soltar então. Ó, fora já. Não vai abrir o bico mesmo. Era pra abrir o bico, né? Não quer abrir o bico. É, então. Tem outra lenda também, né? Que dizem que uma mulher parece que perdeu o filho dela. O filho dela ficou desaparecido e tal. E ela esperava até... Eu não sei a história. Também, se vocês quiserem saber, pesquisa melhor na internet. No YouTube, ouve a história. A lenda do... Um animal que usa e abusa da camuflagem dele. Tipo, em galhos, galhos secos. Pra poder atrair as suas presas. E tipo assim... Uma coisa que ele faz bastante é quando ele encosta na madeira onde ele quer ficar. E de dia ele só dorme. Mas de noite ele fica com a boca aberta. Exalando um cheiro horrível. Um cheiro horrível mesmo. Pra atrair os insetos. Que são os insetos que ele vai jantar. Inclusive, um desse daqui grande. Ele é extremamente grande, pra falar a verdade. E tem um ovo enorme. E tem um barulho extremamente diferente. E tem um barulho extremamente diferente. Ouviram o barulho? Ela tá falando algo. Dizem que ela é uma árvore de... Uma árvore não. Uma ave de mau agouro. Ou seja, que é uma árvore que traz... Uma árvore... Uma ave que traz azar. Eu espero que isso não seja verdade. Porque a maré não tá muito boa, né? Então... E se ainda ela trouxer... Eu vou acreditar no contrário. Que ela vai trazer muito, 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 muita sorte, assim. Sorte muito mesmo pra gente. Porque se ela trouxer... Ao contrário, tô enferrada. As coisas não andam muito boas, né? E daí se ela ainda trouxer... Se, como diz a lenda, ela trouxer o tal da má sorte. Ficou muito ruim pra mãe. Eu espero que ela esteja falando algo. Pra invocar boa sorte pra gente. É... Eu espero também, né? Porque a gente meio que... Deixou ela aqui dentro de casa, né? Porque ela entrou aqui. Aí ela saiu e ela tornou a entrar. Aí a gente só... De certo modo, pode ser que a gente prendeu ela. Mas a gente vai soltar agora à noite. Mas, tipo... Provavelmente, como foi filmada agora há pouco... Ela não tá conseguindo voar. Tá bolas também. Ela não tá conseguindo voar. Então, eu espero que ela consiga voar. Assim que a gente... Soltar ela. Ela tá com esse barulho. Esse barulho é frutador. Vou tentar pegar o perfil dela. Ah, balança muito. Vai, Mãe da Lua. Vem, pega a outra mão. Põe em cima dela. E põe ela em cima da árvore. É, bem pensada. Põe ela em cima. Põe ela em cima. Põe ela em cima. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Põe lá em cima. Pronto. Agora ela não larga meu dedão aí. Pronto. Lá está a Mãe da Lua. A gente soltou ela ali na natureza. Eu espero que ela não esteja machucada, porque, né, ela entrou voando dentro de casa. Não está para machucada. Não está para machucada. Não está para machucada. Não está para machucada. Tá, beleza. É. Ela entrou, aí saiu e voltou com tudo e ficou. Daí deixamos ela meio que presa para soltar agora à noite. Cá está na natureza. Quer acrescentar algo? Não. Não. Ela está boa e boa. Ela está pegando alguma comida que cai na boca dela. Vou desligar o vídeo. Ok. Faltou. 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 Faltou.